E aí, retornando. Eu vou ficar aqui lá direito aqui, tá? Lá direito mesmo, normal. Entrada do Manga. Encerrando aí as observações do continente e voltando para a ilha de Comandador. E aí, encerrando as atividades hoje de manhã, voltando do continente para a ilha de Comandatuba. Dia lindo aqui na Bahia. E aí, o canal de... E aí, o canal de... Comandatuba. E aí, o canal de...